Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje em estudos amazônicos a gente vai trabalhar um tema muito legal, muito interessante, que é sobre as mulheres amazônicas, a atuação das mulheres ao longo da história aqui na nossa região. Então vamos começar galera? Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo, tá bom? E quando for na semana que vem o professor Helder, ele vai complementar, tá? E vai ajudar também vocês a entenderem um pouco a nossa atividade que tem no final do material de vocês, tá bom? Então vamos começar pessoal? Veja bem, como eu disse pra vocês, o nosso tema hoje é sobre as mulheres amazônicas, tá? E nós temos aqui os primeiros registros datados lá no século 16, lá em 1542 mais ou menos, quando os espanhóis, quando as expedições espanholas entraram na nossa região, pelo rio, né? Onde hoje é o Amazonas, tá? E o Gaspar de Carvajal, que era um cronista, né? Um padre cronista aí, que estava justamente na expedição do Francisco de Orelhana, tá? Ele acaba registrando aí muitas condições, né? Muitas características, inclusive ele encontrou, eles encontraram, vamos dizer assim, tá? Um grupo matrículo de somente mulheres, mulheres guerreiras, né? Que eles fizeram uma menção aí à mitologia grega, eles chamaram essas mulheres guerreiras de Amazonas. Essas mulheres aí eram armadas, né? Lutavam e tinham, digamos, o lado do seio, se não me engano, o esquerdo retirado, que era pra facilitar o uso aí do arco e da flecha, tá? Que era justamente a sua característica, tribo de mulheres guerreiras, né? Por essa característica, eles fizeram menção, como eu falei pra vocês, a mitologia grega, né? As Amazonas da mitologia grega, tá bom? Essas mulheres guerreiras combatiam outras tribos, tá? Capturavam os homens, tá? De outras tribos para procriarem e depois descartavam. Então, essas mulheres aí chamaram muita atenção dessa expedição, tá? E foi o primeiro registro que se tem das mulheres, das indígenas aqui na nossa região, tá bom? E aí, galera, essas mulheres indígenas, de modo geral, tá? Elas tinham algumas atividades aí, assim como em outras tribos, além das Amazonas, elas tinham algumas atividades já delimitadas aí, né? Já determinadas, como trabalhavam na lavoura, né? Na pequena agricultura, na pequena roça, no artesanato e no serviço doméstico, né? No cuidado dos seus filhos, tá bom? Era uma, digamos assim, uma atividade não tão pesada, né? Trabalhavam basicamente três vezes na semana. Por quê? Elas, assim como as outras tribos indígenas, trabalhavam somente para a subsistência, né? Para o seu consumo próprio, para a sua sobrevivência, tá bom? Mas, pessoal, isso muda com a chegada dos europeus aqui no século XVI, século XVII aí. E mais especificamente, pessoal, nos portugueses. Porque quando eles chegaram para a exploração, né? Para a ocupação do território, galera, eles começaram a, digamos, a incentivar o casamento, a miscigenação, tá? Entre os portugueses e as índias, tá? A miscigenação, só para a gente lembrar aí, pessoal, é a mistura aí das razas, né? Eles acabaram se misturando. E por decreto mesmo, o governo português, a coroa portuguesa, incentivou o casamento. Que era uma forma de povoar, era uma forma de domínio também da região. E para que se houvesse aqui uma produção, as mulheres iriam trabalhar para produzir agora. E não somente para a subsistência, tá? Então, há justamente essa mudança a partir da chegada dos brancos aqui, tá? Essas mulheres aqui agora, com casamento, com a miscigenação, com o domínio dos europeus aqui na região, elas trabalhavam na agricultura, tá? Mas não era apenas uma pequena lavoura, né? Mas era uma agricultura para a produção mesmo, produção de alimentos, de modo geral, para produzir e enviar para o reino português. Ou seja, não era mais questão de subsistência, que é a questão de produção mesmo e exportação. Então, você observa aqui que há uma mudança na realidade dessas índias aqui no território amazônico, tá bom? E aí, o que a gente tem, galera? Produção de alimentos, algodão também, né? Arroz, soja, enfim. Além também, a gente não pode esquecer, da coleta das drogas do sertão aqui na nossa região, que foi uma característica aqui, né? A extração dessas riquezas de dentro da mata. Só para lembrar aí o que eram as drogas do sertão, eram produtos, né? Era gênero, né? Era riqueza de dentro da mata que existiam aqui no nosso território característico, né? Como urucum, como cacau, né? O anil, tá? Digamos, ervas medicinais, ervas aromáticas, enfim, também que já eram utilizadas pelos indígenas e que acabou sendo explorado e extraído aqui para ser enviado também para o reino português. E as mulheres indígenas participaram ativamente, né? Forçadas, nesse caso aqui, nessa atividade de coleta também, além da agricultura, pessoal, de coleta das drogas do sertão, tá bom? Então, a realidade delas mudam aqui, como eu falei para vocês, muda, perdão, muda aqui, como eu falei para vocês, com a chegada dos europeus, especificamente dos portugueses, tá? E, quando você fala em trabalho, né? Elas foram escravizadas e as escravas negras, elas só foram introduzidas aqui no nosso território a partir do século XVII, século XVIII, tá? Que era também para ajudar nessa coleta, na produção também do açúcar, nos pequenos engenhos que se tinham lá no Maranhão, né? Porque não fez parte da nossa realidade aqui da Amazônia a produção do açúcar. Mas existiam alguns engenhos lá no Maranhão, onde hoje é o Maranhão, tá? Onde essas escravas também participaram dessa atividade, tá? Que foi justamente a introdução, que foi no contexto da introdução dessas escravas negras aqui na Amazônia, tá bom? Mas aí pergunta, professor, e as mulheres brancas não vieram? Vieram poucas. Por isso que foi incentivada, pessoal, o casamento e a miscigenação aqui. Porque poucas mulheres vinham nas expedições. Quase nenhuma, assim, né? Vieram mesmo após a fundação dos Somos do Maranhão e a fundação de Belém em 1616, século XVII também, né? Quem vinha para essa região? Ou eram esposas dos oficiais, dos governantes, das autoridades, mandadas lá de Portugal, tá? Ou então, essas mulheres brancas que vinham, elas eram degradadas. Isso quer dizer o quê, galera? Elas eram justamente, pessoal, mulheres que cometiam algum crime lá em Portugal e que a coroa mandava como comissão virem para a colônia para trabalhar ou então para morarem para cá mesmo, né? E elas eram, digamos assim, mandadas embora lá de Portugal. Quem eram essas mulheres? Mulheres criminosas para eles, né? Que praticavam roubo, prostituição, né? Que cometiam algum crime e serviam como, pegavam como punição, pessoal, o decreto. E elas vieram muito para cá, para a nossa região, tá? Então, pessoal, aqui começa a introdução também de mulheres brancas, de negras, principalmente a partir do século XVII. Antes disso, século XVI, aí, início da ocupação do território, só para a gente estar mais situado, pessoal, utilizou-se muito o trabalho das indígenas, né? Utilizou-se muito o trabalho das índias aqui, principalmente na agricultura, na produção de alimentos, na coleta das drogas do sertão, tá bom? Então, pessoal, a gente vai trabalhar esse início aqui com vocês hoje, tá? Sobre os primeiros contatos, as primeiras impressões, tá? E as primeiras explorações também do europeu sobre as indígenas, a introdução das mulheres negras e das brancas aqui, que é em menor número, né? Utilizou-se mais aqui as nativas mesmo, tá? E quando for na próxima semana, o professor Helder vai concluir aí o nosso conteúdo, né? E vai contar o que aconteceu aí com as mulheres na época da cabanagem, na época da Bela Epoca, Amazônica, tá? E aí ele finaliza e a gente conclui o nosso conteúdo, beleza? Mas, vocês que estão aí assistindo a nossa aula, vocês já podem estar resolvendo as questões que tem no final do material, tá bom? Vai aparecer aqui na tela pra vocês, mas vocês podem pegar o material também e ver lá na última página, tá? Que diz o seguinte, questão 30, 31, 32 e 33. São três questões aí, né? Que vocês estão vendo. Olha aí, ó. Como era o cotidiano das mulheres índias no século XVI? Vocês vão ver aqui no início do texto, dá uma lida, tá? E coloquem aí com as suas palavras. 31. Defina aí uma frase as mulheres amazônicas mencionadas no texto. E aí você precisa ler o texto todo, né? E depois vocês vão fazer essa próxima questão aí, né? 33. Aliás, 32, perdão. Como as mulheres da Bela Epoca são retratadas no texto, pessoal? As mulheres na época da Bela Epoca, tá? Havia um diferencial das mulheres das capitais de Belém e Manaus e as mulheres do interior. Mas isso daí, galera, vocês vão aguardar aí. O professor vai dar uma explicada. Mas se vocês quiserem dar uma lida, tem também na metade do texto aí. Na metade pro final vocês vão encontrar essa resposta, tá? E a 33, prestem bem atenção aí, galera. Vocês vão ler esse box, né? Essa caixinha de texto que tem aí, que fala das mulheres na cabanagem, tá? Que é um tema que a gente vai discutir na semana que vem aí com o vídeo do professor Helder, tá? E depois de você ler isso aqui, você vai escrever um pequeno texto, mas presta atenção. Volta aqui pra mim. Beleza? Prestem atenção, pessoal. Um pequenino texto, sem título, no máximo 10 linhas, se você gostar de escrever, mas de 5 a 10. É mais ou menos essa média aí. Você vai comentar o que você entendeu sobre esse texto e também sobre o conteúdo, tá bom? Então, pessoal, nosso conteúdo aí, nossa primeira parte foi essa. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre esse início, esse primeiro processo das mulheres amazônicas, tá bom? Percebam que não é um assunto tão difícil, é um assunto leve, ok? Por isso que a gente vai fazer de duas vezes que é pra ficar até mais fácil pra vocês, tá bom? E aí a gente vê na próxima, beleza? Então, leiam. Qualquer dúvida, me chame, me chame o professor Helder, porque a gente tá aí pra ajudar vocês. Tá bom, galera? Até a próxima aí. Tchau, tchau.